E no capítulo desta quinta-feira, dia 11 de maio, na novela Marisol, Vanessa e Angélica dirigem-se à delegacia para libertar Mário. Amparo desaparece, deixando Rodrigo e Sandra apreensivos. Raul faz um pedido de casamento a Marisol, que fica desconcertada ao receber o anel. Perturbada, Amparo caminha pela rua. Sabrina incentiva Marisol a aceitar o pedido de Raul e o informa que Rodrigo esteve na casa dela. Sandra e Rodrigo vão à mansão para conversar com Vanessa. E para ficar por dentro das próximas emoções da novela Marisol, se inscreva aqui no canal Resumo Online da TV, deixe o seu like e ative o sininho das notificações para receber os próximos vídeos da novela Marisol.